Olá, você amigo internauta da Criativo Online, bom dia! Nós estamos na redação para trazer mais informações para você através da nossa live direto da redação. Eu sou Ivanildo Bastos, ao lado de Iago Lázaro, para trazer informações de toda a região através do portal Criativo Online. Confira, portanto, os principais destaques de hoje. Chuvas em toda a região. Milagres Amargosas, São Miguel das Matas, Castro Alves e outras cidades da região. Niltinho, pagador de promessas, volta a São Miguel das Matas após ir a pé a Bom Jesus da Lapa. Ainda, a Prefeitura faz extração de cascalho em São Miguel para localidades rurais. Ainda, 54 atletas fizeram exame de faixa em São Miguel no último domingo. E ainda, enquete do portal Criativo Online. Você pode voltar e participar. Já, já, essas informações aqui na live direto da redação. Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica Amigo internauta, bom dia. Live direto da redação. Forte abraço a você. Você pode participar da nossa programação, participar da nossa live através das redes sociais. Participe aí. Através do WhatsApp, 75988671415, 982551231, Facebook, Instagram e YouTube. Nós estamos acompanhando aqui a live. Você pode participar através do Facebook e também através do WhatsApp. A participação é instantânea. A gente vai acompanhando aqui e vai mandando abraço para você, amiga internauta. Já tem algumas pessoas já participando aqui ao vivo. Quero mandar abraço para Rodrigo Baiano. Bom dia, estou em Tramandaí, litoral norte do Rio Grande do Sul. O Rodrigo Baiano, forte abraço, está nos assistindo neste momento. Rafael Moura, também de Itatim, está nos assistindo. Forte abraço. Você pode participar da nossa live acompanhando o nosso conteúdo ao vivo. Vamos voltar a falar de Niltinho. O Niltinho que levou muitos dias andando a pé com uma cruz nas costas de São Miguel das Matas para Bom Jesus da Lapa. Ele que é conhecido agora como o pagador de promessas. Voltou a São Miguel das Matas no último domingo e ficou no aconchego da família, juntamente com os amigos, na Santa Missa, no último domingo em São Miguel das Matas. Vamos acompanhar um trecho desse retorno do Niltinho. E retorno do Niltinho. E retorno do Niltinho. Abre a vida eterna. Amém. você é o Todo-Poderoso conceder a vós o fiel e o agente de sempre o povo eu e o excelente para que acorrendo com as nossas obras ao encontro do Cristo que vem sejam reunidos a sua direita na comunidade do justo por nós Senhor Jesus Cristo vós o fio na unidade do Espírito Santo Amém sentado vamos escutar a palavra escuta o Israel quando é a terra vai parar escuta Israel já vem Deus vai mais mal lá Senhor já vem Israel é Muito bem, é o nosso Niltinho, José Newton, ele que percorreu mais de 600 quilômetros de São Miguel das Matas até Bom Jesus da Lapa com uma cruz nas costas e recebeu o apoio de diversos amigos no decorrer dessa caminhada. Vamos falar de chuvas em toda a região? Toda a região teve trovada, chuva, relâmpago e em Amargosa não foi diferente. O internauta mandou um vídeo para nós, inclusive na região da Feira Livre, a gente vai acompanhar. Além de Amargosa, também a cidade de Castro Alves, na região do Repôncavo Baiano, teve muitos alagamentos no centro da cidade. O internauta também mandou um vídeo, você confere aqui na nossa live agora. Fica aí, fica aí. Muito bem, muitas chuvas também em São Miguel das Matas E consequência disso, os rios voltam a ter mais água O repórter Cristóvão Guimarães registrou o Rio São Miguel com nível maior de água E a gente acompanha também algumas imagens nesta manhã de terça-feira em São Miguel das Matas Muita chuva em toda a região, em Vazedo também não foi diferente Mas Milagres, a região do Piemonte do Paraguaçu, não, a região do Vale do Jicriçá O nível de chuva foi ainda maior, muitos alagamentos Inclusive alguns prejuízos para moradores, pessoas que estavam às margens da BR-116 Inúmeros vídeos foram enviados para a nossa redação, para a nossa reportagem E a gente vai acompanhar alguns deles, inclusive próximo ao posto de gasolina Alguns estragos também no centro da cidade de Milagres Você acompanha agora na nossa live direto da redação Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olha, voltar a falar de São Miguel das Matas, a Prefeitura Municipal de São Miguel está fazendo extração de cascalho para colocar nas localidades rurais. O repórter Magno Bastos passou pela localidade da prensa e registrou alguns cascalhos naquela localidade onde será colocado nas estradas, nas localidades vizinhas, é claro, além da prensa. Vamos acompanhar. Tchau, tchau. 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 Tchau. funcionando cada dia mais forte, cada dia mais inteligente. O professor Aloysio, que é a base dessa sustentação do Carapê, que é o projeto aqui, que é muito mais atangente, eu tenho visto nas redes sociais outras ações do projeto do Carapê, que esses olhos já têm se adquiridos qualquer armadilhação. Então, para a gente, é um oportuno, nós fazemos quatro e essa aqui, mais uma vez, está fazendo o jato. Parabenizar o professor Aloysio, que não vem com a luz, mas o governo vem, o segundo ano de participação em eventos, considerado grande, o mesmo que o Júnior será, e desde o momento que tornou o vice-campeão, só não foi o Júnior, porque é uma oportunidade, estava preparada, levou 60 anos. Abraço para você ligado na Criativa Online, em Cidade de São Guilherme das Matas, acompanhamos ao vivo este exame de faixas aqui no Centro de Referência e Assistência Social. Cristóvão Guimarães, o Pag Guimarães, estará realizando entrevistas no decorrer desse evento, e é claro, você acompanha tudo acessando o www.criativaonline.com.br. 54 atletas do projeto aqui de São Guilherme das Matas, projeto da Secretaria de Assistência e Referência Social, da Secretaria de Assistência Social, que participam do projeto aqui no CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, fazem exame de faixa hoje, existem também estudantes, alunos que vêm de Amargosa e também de um projeto social na cidade de Varzedo. É claro, a Criativa Online acompanha tudo em loco, fique ligado nas entrevistas realizadas pelo Toy Guimarães e confira também as fotos no portal criativaonline.com.br. Pois é, exame de faixa de Karate em São Miguel das Matas e o repórter Cristóvão Guimarães também esteve presente e registrou algumas entrevistas com o professor Eloísio, ele coordena os Karatecas de São Miguel das Matas, conversou também com o atleta de Karate de Amargosa, o atleta Marcelo Serqueira e também com o diretor do Karate Clube de Santo Antônio de Jesus, o José Oliveira. Essas informações você confere no portal criativaonline.com.br. Eu quero mandar um abraço às pessoas que estão aí nos assistindo, nos acompanhando neste momento. O Claudio Ferrari, nosso DJ, também locutor, nos acompanhando ao vivo, forte abraço. Também o Gabriel da Laranja, Micael, bom dia. Micael de Amargosa, forte abraço aí você que está nos assistindo em todo canto da região. Um abração, é bom saber que você está nos assistindo, nos acompanhando, acompanhando, é claro, as pautas do portal criativaonline. Abraço também para a Viviane de Amargosa que está nos assistindo aí. E um forte abraço a todos que estão nos acompanhando em todo canto da região. Neto, Neto Dunkel, também nos está nos assistindo aí. Um abração, hein? Pois é. Você que está nos acompanhando sempre, é um prazer estar contigo. Vamos relembrar aqui só algumas pautas rapidinho do portal criativaonline. Algumas informações rapidinho. Um cachorro está perdido em Amargosa e aos cuidados do grupo de proteção de animais em Amargosa. Portanto, você identifica lá no portal criativaonline o cachorro, o animal, para você tentar ajudar a encontrar o dono também, né? Uma loja de eletrodomésticos foi assaltada, arrombada em Amargosa nesta madrugada. Informação de Amargosa. Jovem da rua Santa Luzia e Milagres quase morre afogado após as fortes chuvas. Esses são alguns dos principais destaques do portal criativaonline. A nossa live vai encerrando por aqui. Eu estive ao lado de Iago Lázaro também, com contribuições de Cristóvão Guimarães e de Magno Bastos. É um prazer sempre estar contigo. Direto na redação, sempre em momentos especiais, trazendo as principais pautas do portal criativaonline. Forte abraço, um bom dia ainda, né? E até a próxima. Forte abraço, meu amigo internauta. Até mais. Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica Forte abraço, meu amigo internauta. 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 Obrigado.